O Mar Não há maldade Na tempestade É a força da mãe natureza Cobrando o que é seu Não tem mistério Nenhum império Consegue quebrar A justeza da obra de Deus Não há limite Nesse apetite O homem destrói a beleza E desfaz o seu chão Até que chegue a razão E o polo da mãe natureza Nos dê seu perdão O homem E desfaz o seu chão E a força da mãe natureza Não há limite Nesse apetite Um homem destrói a beleza E desfaz o seu chão Até que chegue a razão E o colo da Mãe Natureza Nos dê seu perdão Mãe Natureza E o colo da Mãe Natureza Mãe Natureza Mãe Natureza